E logo eu, eu nem acreditava no amor, encontrei a morena que eu sou, boa a minha forma de pensar. Sou personal, confesso não sou fã de academia, prefiro a gente no rodízio todo dia, mas não é gente que eu quer falar. Agradeço a Deus por ter te conhecido, só de estar aqui ao seu lado, já me abre um sorriso, pelo jeito que não vai ter saída. Agradeço a Deus por ter te conhecido, só de estar aqui ao seu lado, já me abre um sorriso, pelo jeito que não vai ter saída.